Se ainda duvidavam o que grandes mudanças estariam por vir, só tem que olhar para os padrões climáticos incomuns, a isso, acrescentem uma mudança distinta nos desejos das pessoas que, agora, desejam ter uma voz muito maior nos assuntos da Terra, por muito tempo estiveram submetidos aos desejos dos poucos que levaram a humanidade ao longo de um caminho para a quase destruição do planeta, felizmente, embora pequenos em número, um número suficiente dessas pessoas elevou suas vibrações para levar a humanidade além da marca de 2012, a consequência é que, em vez de tristeza e destruição, entraram num período de grande esperança e potencial em que, agora, estão, por estarem apoiando as mudanças para melhor, para se dizer o mínimo, algum desconforto e transtorno é inevitável, embora, no longo prazo será bem-vinda, enquanto tudo isso está acontecendo, as vibrações continuaram a se elevar e estão acelerando o caminho da humanidade até os níveis mais elevados, o que os aproximará da ascensão, têm muito progresso a fazer, depois de terem ficado retidos por tanto tempo, no entanto, sabemos que irão perseverar, para desfrutarem dos frutos de seus trabalhos, estejam certos de que esta é uma ocasião que não gostariam de perder por nada desse mundo, aqueles que presentes irão gostar de tomar seus lugares entre as estrelas, seu verdadeiro lar e destino, extrato de KR YON 2017, evolução do novo ser humano, quando uma civilização passa o marcador, ela não pode mais retornar, vão ficar aqui por muito tempo, sem precisarem renascer para sentirem o que as crianças estão sentindo, se estiverem dispostos, se entenderem metaforicamente, colocar em suas mãos, poderemos mudar o modelo e valor que tem faltado, devido ao registro acássico de milhares de vidas, uma antiga energia que começará a mudar, na medida em que a autoestima muda num ser humano, descobrirão que isso está relacionado com o melhor que sentem em relação a si mesmos e seus lugares no planeta e na galáxia e, quanto mais alto ficam, mais viverão, porque as células de seus corpos sabem disso e falam com suas consciências e que estão dizendo, eu mereço estar aqui, tenho o que nunca tive, espiritualmente confiante, aqui, no meu lugar, ansioso pela luz que está aqui agora lutando contra a velha energia e que é um caso de amor que eu tenho com você, o espírito tem com você, o presente do século, isto tomou muito tempo para a vida começar no planeta, o amor que temos, literalmente, se manifestou na física da criação, a evolução foi controlada tão completamente e adiada até o último momento para permitir que os humanos cresçam e ocupem o único planeta de livre escolha, neste momento, na galáxia, amados além da medida, com almas recrutadas em todos os cantos desse universo e além, para iniciarem um lindo teste, isso é amor, como humanos, seus relacionamentos para com o espírito estão mudando, começando a evoluir e se transformar em algo complexo e que, repetidamente, vimos, essa transformação e complexidade irão levá-los para um lugar mais doce, onde sabe quem são, porque Deus os ama o suficiente para começar a colocar essas coisas em família, de uma maneira nunca vista antes, então, sentirão isso e saberão que estamos aqui, esta é a evolução humana e a velha alma está na vanguarda disso, estamos realmente mudando o sistema de como vocês operam de maneira esotérica, a profundidade do acaça está começando a mudar, estão sendo conectados a coisas com as quais nunca estiveram numa energia de sobrevivência, queridos, enquanto estiverem fugindo do tigre de bengala, não podemos lhes contar as complexidades do acaça, isso faz sentido para vocês, estão começando a perguntar quem sou, o que preciso saber, qual é o próximo passo, o que devo fazer, e as respostas vão surgir porque não estão sozinhos, o sistema kármico do planeta era apenas para a baixa consciência, esta é uma história de amor da fonte criativa do ser humano, vão acordar e descobrir que seus pais espirituais sempre estiveram com vocês na forma da fonte criativa, a ação compassiva muda o planeta e sua relação com as coisas aos seus redores não serão mais temidas, não há nada que já não tenha visto em milhares de vidas como seres humanos, viram como tudo aconteceu, essa é a evolução do novo ser humano, fim do extrato, tenho certeza de que muitas almas se surpreendem ao saberem que tiveram várias encarnações por um período extremamente longo de tempo, logicamente, perceberão que terão passado por muitos e diferentes estágios de evolução, em muitas formas diferentes, as quais contribuíram para as suas experiências e os tornaram almas altamente desenvolvidas, entendam que suas vibrações foram descartadas para permitir que fossem testados ao máximo em seu ciclo atual e, mesmo assim, espera-se que superem o desafio de encontrarem o caminho de volta para a luz, muitas almas conseguiram tal conquista e, através de seus exemplos, estão ajudando outras a seguirem seus caminhos, como sempre, o objetivo é promover suas evoluções, até que alcancem uma vibração suficientemente alta para ascenderem, é o caminho que está à frente de todas as almas, independentemente do tempo de demora, em todas as etapas, são ajudados, não importa quantas vezes não consigam alcançarem a nota, portanto, não se preocupem se souberem que ainda não estão prontos, pois outros ciclos lhes oferecerão a oportunidade de progredirem de verdade, de fato, toda vez que discutem seus planos de vida pretendidos, sempre a seres altamente evoluídos para guiá-los pelo melhor caminho que lhes traga resultados, queridos, estão na porta de entrada de um futuro maravilhoso, muito difícil de descrever e, já que não tiveram experiências de retrocesso, o assunto será abordado de tal forma que possam entender de forma plena o que isso significa, a escória e a contínua negatividade que tiveram que enfrentar entorpeceram seus sentidos, embora a luz sempre tenha estado presente, tem sido um grande desafio mudar suas maneiras de pensar e abraçarem a ideia de como a vida pode ser diferente nas vibrações mais elevadas, o trabalho penoso e a dor não farão mais parte de suas experiências e, ao invés disso, estarão bem de saúde, terão suas faculdades completamente funcionais e capazes de criarem qualquer coisa que necessitarem, através, de seus poderes de pensamento, serão capazes de, facilmente, deixarem seus corpos físicos para aventuras no cosmos e retornarem a eles em seus tempos livres, alternativamente, naturalmente, podem usar a opção de viajar com seus corpos físicos, numa das muitas embarcações avançadas que podem deixar o sistema solar, rumo ao espaço profundo, conforme o tempo avançar, receberão muitas informações sobre o futuro, para que estejam mentalmente preparados para uma nova vida entre as estrelas, realmente terão se tornado um ser cósmico com todos os atributos necessários para viajar pelo universo, deixo a todos com amor e bênçãos e que a luz ilumine seus dias e caminhos, até a conclusão de suas jornadas, o futuro está acenando e promete maravilhosas vidas em paz, esta mensagem do criador primordial e através do meu eu superior, em amor e luz, Mike Kinsei.